Preparem-se meus flamenguistas, temos uma nova edição especial do Mengão em 60 segundos, com mais uma nova atualização sobre os reforços e as movimentações da equipe. Nação, estejam atentos, pois aqui é o lugar para ficar por dentro de tudo, diariamente, a partir das 6 horas e 15 da manhã. Não percam, veja essa notícia fresquinha que acabou de sair hoje, jogou com Cristiano Ronaldo. Meio campista de Copa do Mundo tem negociações avançadas com o Flamengo. O Flamengo está prestes a fechar um dos capítulos mais longos desta janela de transferências ao quase, anunciar oficialmente a chegada de Léo Ortiz, zagueiro de 28 anos. No entanto, mesmo com o prazo se esgotando, o clube carioca também está avançando em outra frente, desta vez com o jogador da seleção portuguesa, conforme relatos de Bruno Andrade. De acordo com o jornalista, o Flamengo está em estágio avançado para adquirir o William Carvalho, volante que atualmente veste as cores do Real Betis na Espanha. As negociações estão na fase final, e há otimismo de que o jogador se junte ao clube carioca em breve. Segundo Bruno Andrade, o rubro negro está disposto a desembolsar entre 2 a 3 milhões de euros, equivalente a R$ 11 a R$ 16 milhões na cotação atual. Para garantir os serviços do volante português, que aos 31 anos foi parte da equipe campeã da Euro 2016, Carvalho tem uma experiência internacional significativa, tendo disputado uma Copa do Mundo e atuado ao lado de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa. O contrato atual de William Carvalho com o Real Betis é válido até junho de 2026, o que significa que o Flamengo precisará investir consideravelmente para assegurar sua contratação. No entanto, com a janela de transferências na Europa já encerrada, o Betis não poderá buscar um substituto imediato para o volante, que está no clube desde 2018. Carvalho iniciou sua carreira nas categorias de base do esporte, passando depois pelo profissional do CD Fátima em Portugal. Em 2012, mudou-se para o Cercle Bruges, na Bélgica, antes de se transferir para o futebol espanhol, onde se destacou rapidamente no Real Betis, acumulando quase 200 jogos pelo clube. Apesar de ter sido vinculado recentemente ao Besiktas da Turquia, as negociações não avançaram, abrindo espaço para o Flamengo intensificar seus esforços e avançar nas conversas para garantir a chegada do jogador à equipe. Então na ação, será que o William Carvalho seria uma boa contratação para o Mengão? Muitos torcedores já sonham com essa contratação e você sim ou não? Qual sua opinião? Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um beijo para Soraya e deixe seu nome abaixo nos comentários e por favor marque um amigo flamenguista para ver o vídeo.